117, processo 48.500, 11, 02, 2007, 97. Autorização para a empresa hidrelétrica Jardim, limitada, estabelecer-se como produtor independente de energia, mediante a implantação e exploração da PCH Jardim, localizado no município de André da Rocha, no estado do Rio Grande do Sul. Diretor relator, doutor Romeu D. Zé de Rufino. Em 30 de agosto de 2011, por meio de despacho, a SGH aprovou o projeto básico da PCH Jardim, com potência instalada de nove megote e de titularidade da empresa hidrelétrica Jardim, limitada. Em 30 de novembro de 2011, a hidrelétrica Jardim solicitou a emissão da autorização da PCH, complementando a documentação necessária a pedido da SCG nos dias 4 e 20 de abril de 2012. Em 9 de maio de 2012, por meio de nota técnica, a SCG fez a análise do assunto e concluiu favoravelmente a outorga de autorização para a empresa hidrelétrica Jardim, limitada, explorar a PCH do mesmo nome no regime de produção independente de energia elétrica. A minuta de resolução autorizativa foi chancelada pela Procuradoria-Geral. É o relatório. Procuradoria. Procuradoria chancelou a minuta de resolução autorizativa, a qual está em condições de ser deliberada pela diretoria. Conforme, então, a análise da SCG, a empresa comprovou sua regularidade jurídica e fiscal, qualificação técnica e capacidade financeira para a construção do empreendimento. Com relação ao seu histórico, não foi identificado qualquer inadimplência relacionada à empresa. Nos termos da resolução 77 de 2004, a empresa tem direito ao percentual de redução de 50% a ser aplicada a TUS-TUD, incidindo na produção e no consumo de energia comercializada. Interessado também apresentou o cronograma de implantação e operação do empreendimento, conforme o descrito a seguir. Tem o cronograma que prevê, então, a entrada em operação das unidades em junho de 2014. Passo, portanto, ao dispositivo. De acordo com o exposto, consta do processo, voto por aprovar a emissão de resolução autorizativa conforme o minuto anexo que visa um outorgar à empresa hidrelétrica Jardim Limitada a autorização para implantação e exploração da PCH Jardim no regime de produção independente de energia elétrica com potência instalada de 9 megawatts de potência, bem como a instalação de transmissão de interesse restrito. Estabelecer o percentual de redução de 50% a ser aplicada a TUS-TUD e a TUS-D, incidindo na produção e no consumo de energia comercializada no empreendimento. Estabelecer o percentual de redução de 50% a TUS-TUD e a TUS-TUD, sempre que injetar menos que 30 megawatts.